Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Free Fire pela primeira vez no canal, porque vocês pediram muito, vocês estavam na taxa, pelo amor de Deus, grava Free Fire. Então, hoje eu estou aqui, pessoal, para gravar. Então, já deixa o seu like fantástico, se inscreva aqui no canal e bora lá para a primeira partida. Pessoal, começou aqui e só para deixar claro que eu não sei jogar direito, que eu sou bem ruim aqui nesse jogo, gente, mas ok. Vamos ver aqui onde é que eu vou cair. Eu gosto sempre, gente, de cair perto do meio, porque eu tenho medo daquele negócio lá, daquela coisa que vai se fechando. Aí eu acabo sempre vindo para o meio, sabe, gente? Então, vamos ver para onde eu vou ir. Eu quero ir para aquela casa ali, não sei. Na verdade, eu quero ir bem ali para o meio, gente, sabe? Eu acho que eu vou ali, ó, naquela casa, porque tem gente que já foi para quem eu queria ir. Nossa, gente, cai bem longe de onde eu pretendia, mas ok. Nossa, eu tenho que dar um jeito de chegar lá naquela casa, gente. Vamos lá, vamos lá, que não tenha ninguém atrás de mim, pelo amor de Deus. Gente do céu, tá. E o povo ali já começou o mata-mata, gente, né? Mas ok, vamos lá. Tomara que tenha coisa boa aqui, gente, senão a gente está um pouco ferrado. Tá aqui, deixa eu pegar. E, gente, eu não sei quais são as armas boas e tudo mais, porém, eu sempre gosto de jogar com a Famas, que eu acho que eu sou melhor com ela, gente, mas tudo bem. Qualquer coisa a gente joga, qualquer coisa que a gente tiver aqui, né? Eu vi uma pessoa... Não, vi coisas. Beleza, vamos ver outro lugar para a gente pegar aqui equipamentos. Gente, eu não sou boa, eu sou bem nuvem para falar a verdade. Então, bora lá. Eu quero encontrar aquela coisa, a arma que eu queria, mas eu não estou achando. Qual será que é melhor, gente? Ah, eu vou com essa. Aquelas que não sabem. E, gente, eu pego munição de tudo também, porque eu não sei. Será que essa aqui é boa? Tem cara de ser boa, gente. Vou pegar essa. Aquelas que não sabem, pega pela beleza da arma, né? Ali tem coisa também, ó. Deixa eu entrar aqui. Ó, uma mochila melhor, beleza. E aqui. Eu só... Ah, Famas, Famas, Famas. Achei, gente. Achei o que eu queria, já estou feliz. Gente do céu. Deixa eu ver se está recarregada. Tem ninguém por aqui? Não, beleza. Eu não sei se eu vou lá para cima, gente, porque lá para cima é perigoso. Ou se eu vou para baixo, ou se eu vou para cima. Acho que eu vou lá para cima, gente. Vamos lá. Tem 28 vivos, então está de boa. Não matei ninguém até agora. Ai, gente, eu estou com medo, hein? Eu tenho muito medo. Vamos entrar aqui nessas casinhas, gente, para ver se eu acho alguma coisa de interessante. Ah, já sei onde eu ando. Nossa, que tanto de coisa, munição. Aqui sempre tem gente. Eu ia falar que aqui sempre tem gente, gente. E, gente, se eu ficar quieta em algum momento é porque eu estou me concentrando, ok? Então é isso. Deixa eu ver aqui o que é que tem. Mochila, colete, afanas eu já tenho. Deixa eu pegar esse kit aqui. Nossa, agora eu encontro 500 mil armas da que eu queria. Antes eu não tinha achado nenhuma, gente, mas ok, tudo bem. Eu não sei se eu vou lá para cima, se eu fico por essa casa, gente. Sei não. Vamos ver essa casa. Eu não sei se eu já entrei nessa casa, mas eu vou entrar de novo. Até, acho que eu já entrei, né? Já, sei lá. Tudo faz. E, gente, vamos lá para o meio ou não. Porque lá no meio é cheio de gente, né? E a gente pode morrer. Eu não quero morrer. Aqui chegamos no meio, gente. Eu vou entrar aqui numa casa. Aqui entrei, beleza. Gente, vamos lá. Vida cheia. Tá, eu não vi ninguém até agora nesse jogo, gente. Eu não sei onde é que anda o povo. Está todo mundo sumido. Eu não ando por aí sozinha, não, gente. Que é muito perigoso eu andar sozinha por aí. Então, eu vou ter que ter cuidados. Cuidados. Olha lá, ó. Aqui, mata, 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 mata. Matei. Matei. Deixa eu me cuidar aqui e recarregar minha arma. Beleza, gente. Matei um e eu vou lá pegar as coisinhas que ele morreu. Gente, me deu um desespero. Eu pensei que ele ia me atingir, mas não me atingiu. Nossa, e tinha muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. Gente do céu. Ok. Deixa eu voltar lá pra minha casa. Eu acho que eu tenho que me curar mais um pouco, gente. Que eu tô... Eu quero ficar com 100% de vida aqui. Aí. Boa. Deixa eu ficar cuidando que não vai aparecer mais ninguém aqui, né? Porque senão... Ai, gente. Eu tô com medo. Deixa eu pegar mais esse kit. Não. Volto com a minha arma aqui. Hum... Deixa eu vir aqui, gente. Que essa pessoa veio aqui de baixo. Então pode ter mais gente aqui pra baixo. Ou não. Ai, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou esperar mais um pouco aqui dentro dessa casa. Ou será que eu parto pra procurar os outros? Ai, não sei, gente. Eu vou pra aquela casa ali. Então... Ai, gente. Eu tô com medo. Ah, gente. Eu comprei essa skin aqui, ó. Que eu não tinha. Eu comprei esses dias. E ela começou a me dar sorte. Porque antes eu era ruim. Agora eu tô sentindo que eu tô melhor. Então é isso. Vamos lá. Que não tem nada de legal. Ai, vai lá. Eu passo em cima de uma arma boa. Vocês já falam. Natasha, aquela arma não é boa. Ai, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu só passo olhando o que tem aqui de legal. Se eu for com a cara da arma, eu pego. Ai, gente. Gente, eu vou descer lá embaixo pra ver se eu encontro alguém pra eu matar. Tem 13 vivos. E eu só matei um, gente. Só um. Que triste. Tá. Tem que ter muito cuidado. Porque essa hora o povo começa a vir aqui pro meio. Porque a zona tá diminuindo, né? Daí todo mundo vem aqui pro meio. Ai, tem os mata-mata aqui no meio, gente. Então eu tenho que ter cuidado. Deixa eu ficar de olho se eu não acho ninguém. Gente, eu sempre fico aqui na sua casa. Ai, eu só fico esperando o povo aparecer pra eu matar. Ai, eu tenho minhas estratégias, gente, aqui. Porque eu tenho medo de ficar indo pro... Eu juro que eu vi alguém ali. De ficar saindo por aí e morrer. Então eu fico aqui dentro dessa casinha. Ó, eu fico só observando. Tá, eu vou vir... Ah lá. Ah lá, o que que eu falei? O que que eu falei? Aqui, mata, 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 mata. Não, não, não. Mata, 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 mata. Mata, mata. Mata. Ah, morri. Ah, gente, eu morri. Ele tava num lugar muito ruim, gente. Ah, não gostei, gente. Morri. Tô triste. Eu morri pelo samurai ali, ó. Pelo... O auge, gente, que eu falei que eu não era boa. Mas eu fiquei aqui entre os 12, gente. Fiquei em 12, em 12. Eu não sabendo falar em 12ª posição. Não sei, gente. Então é isso. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Se vocês querem mais Free Fire, comente. E, pessoal, eu prometo que vou melhorar na próxima partida, viu? Eu prometo pra vocês. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.